Tem uma aqui da Letícia falando dos coaches frango Eu entreguei a Letícia, acho que não era nem pra falar Mas eu falei Mas eu não vou nem tocar nesse assunto que vai ofender Não tô a fim de ofender ninguém hoje não Até porque a gente tá numa fase A gente tá vivendo um mundo muito chato E hoje em dia, hoje eu tava vendo algumas matérias ontem também Tem negócio na internet Hoje em dia você não pode falar nada, né? Você não pode falar de gordo, você não pode falar de nada, de porra nenhuma Então eu falo assim, cara Tá complicado, né? Porque tudo é o politicamente correto É o não sei o que, é o não sei o que lá Então eu falei, ah mano Não vou nem falar dos magrinhos não Porque senão eu tô com magrofobia Frangofobia Eu não quero ser um frangofóbico Então eu não vou nem falar sobre isso agora, né? Já acabei de inventar mais uma parada aí Frangofobia E eu não sou um frangofóbico Cada um faz o que quiser Fique magro Fique... Foda-se Tô nem aí pra nada Eu tô com uma foto aqui na minha mão Só pra vocês terem uma ideia, né? Aqui eu tinha... Aqui eu tava com 18 anos Né? Ó aqui, ó Com 18 anos Ó aqui, ó Porra, é foda, velho O tempo passa pra caralho Aqui eu tava sofrendo Eu tava sofrendo da frangofobia Né? Isso aqui, pra você ver, né? Ó aqui, ó Tem gente que não sabe nem o que é isso Aqui é o papel, tá gente? Foto, papel Né? Você que só conhece o celular O iPhone 1000 Né? É a foto Da época das antigas Né? Da Fuji Fuji Filmes Isso aqui, pra tu ver Foi um guest pose Que eu fiz num churrasco Você tem no... Rapaz, você tem noção Do que é fazer um guest pose num churrasco? Mano, isso aí é pérola do bodybuilder, brother Guest pose num churrasco Para o churrasco Que o maluco vai posar Mano, tô maluco, né, cara? Porra, é foda, né? Leva mal, não Eu tenho história pra cara Se eu for contar umas histórias aqui Você vai ficar louco Da cabeça Na moral Cheguei no meio do churrasco Lá em Campo Grande Aí, Klaus Lá em Campo Grande, pô, pai Longe pra caralho Lá Terra de West Shopping Passou direto Né? Segue a reta ali Vira na rua do Urubu E vai dar o cu É tipo isso, entendeu? Moleque Não, vamos ali Pô, vou te levar lá Pô, numa casa de festa E não sei o quê Isso um outro cara, né? Me levou Que morava lá em Campo Grande Porque ele tinha uma loja Nesse shopping Do West Shopping De suplemento E ele queria mostrar O campeão carioca Juvenil e tal Né? Falei, não Vamos lá, pô Beleza Show de bola Aí fui com um shortinho aqui Né? Bem coladinho, né? Que eu tô vendo, ó Igual uma putinha, né? Um shortinho preto Todo delícia Raspado Igual um, né? Igual um Sei lá o que que é isso Né? Mas enfim Aí Beleza Pô, cheguei lá, brother Pô, eu fui Parecia que eu ia pra um campeonato, né? Pô, eu tava com uma camisa morcegão Que eu sou dessa época De repente você que tá aí não é Né? Que eram umas camisas que pegava assim, ó De fora a fora aqui Largona, sacou? Pô, das antigas demais, brother Só quem viveu sabe, né? A calça largona, sacou? Aí cheguei Aí todo mundo Aí eu falei Minha moça, porra É um churrasco, cobre Ele falou que era uma festa fechada Porra, era um sítio, meu irmão Negócio Pode ver aqui atrás, ó Que tinha uma mesa Tá vendo aqui atrás? Uma mesa Tava rolando um pagode Né? Então teve que parar o pagode Pra eu fazer a pose, né? E eu falei Já sou cara de pau mesmo? E aí, tu vai fazer? Eu falei Vou Vou Vou, pô Solta um hip hop aí Um bagulho aí Um negócio E eu vou tacar na cara de geral Vou ficar nu Fico logo nu Logo Foda-se Não tem essa Dezoito, dezessete, dezoito anos Ninguém me pega Ah, neguinho Não tô nem aí pra nada Vou com tudo Aí Todo Aí começou aquela coisa, né? No meio do churrasco Pô, tem um cara aí Ele vai fazer uma apresentação Me senti o Magic Mike Tá ligado? Aquele filme que passa no Telecípio Magic Mike, né? Os caras vão fazer o strip O caralho Porra Meu irmão Do caralho, né? Eu falei Meu irmão Porra Se eu já tivesse visto aquele filme Eu ia incrementar a coreografia ainda, né? Porque os caras são fodas Aí Eu falei Fiquei sem graça, né? Eu falei Porra, bicho Aí todo mundo começou a sair das mesas Com um copo de cerveja na mão Né? E fez aquela meia lua Tá ligado? Pode ver que aqui é o chão Isso aqui não é palco, não Isso aqui é um chão, né? É um chão Aí a galera toda aqui Assim, ó Gente pra caralho, meu irmão Tinha criança Tinha gente velha Tinha umas coisas lá Que parecia do Trilha Do Michael Jackson Meu irmão Um negócio de maluco, compadre Aí eu falei Fudeu Aí eu sempre carregava um óleo de uva, né? Aquele óleo de uva que salvava na night Que tu passa só no braço Deixa eu te ensinar Como é que Vocês que gostam de sair aí Sai direito, né? Se depila Passa o óleozinho no braço Faz um bombeamento e vai Antes de você chegar dentro da boate Muxa Mas aí você vai lá no banheiro E faz de novo E sai Entendeu? E fica nesse bombeamento aí direto No outro dia vai acordar com o braço cheio de câimbra Mas não tem problema não Você é guerreiro Você tá na night Mas se tiver drogado Tu não vai sentir nada Né? Então fica tranquilo Toma duas balinhas Fica ali tuti 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 Caralho Fica maneiro Aí eu peguei o meu óleo de uva Né? E me besuntei com aquele negócio Né? Eu parecia uma piroca humana Né? Todo babado Um negócio assim Fora do comum Né? Pode ver que eu tô aqui brilhando Né? Parece que eu passei É... Azeite de oliva no corpo Né? Mas é o meu famoso óleo de uva Né? Não esquece disso Óleo de uva Né? Parecia uma pica Né? Todo liso Né? Brilhoso E tal Né? Bonitão Aí filho Fiquei de shortinho Atrás do Atrás do negócio aqui Aí eu falei Caralho Aí o psicológico Ele começa a A falar contra você também Né? Porque eu falei Pô Já tô Eu saí de um grupo de pagode Há pouco tempo Na época eu tocava pagode também Aí eu falei Pô Porra meu irmão Agora os caras do pagode aqui Vão ver de shortinho Cheio de óleo Igual uma piranha Porra Mas eu sou bodybuilder Brody Mas porra É foda que os caras Porra do pagode Tão aí Porra Eu já querendo Porra Tocar um tantã também Eu falei Porra Não vou ganhar respeito Dos caras Os caras vão me chamar de piranha O caralho Falei Ah foda-se Pensei ali Falei Não meu irmão Bodybuilder Sou eu Oh ho Vambora Falei Toca a música aí Os caras pararam o pagode E tal Né? Aí começou a musiquinha lá E aí eu comecei Aí eu comecei a posar Né? Parecia que eu era o Chow Rey Do Duque de Caxias Né? Aquela coisa bem ridícula Assim Mas fui assim mesmo Né? Fui feliz ali Aí depois tem aquela famosa Frase Né? Que as garotinhas Né? A mulherada fica ali Meio aguçada Ah Deixa eu tocar É de verdade Olha que não era nem grande Né? Olha como é que era Era um negócio assim Né? Uma parada Né? Mas tava direitinho ali Tava bonitinho assim Meio agradável Aí elas ficam ali Né? Pô Quer tocar E tal Aí tu fica assim Porra Maneiro Né? Na piroca Ninguém toca Né? Mas só no peito No braço Porra Legal Porra Maneiro Aí Enfim Falando nisso Né? Tem uma outra história aqui Só pra acabar Né? Que eu odeio praia Né? Eu não gosto muito de praia Eu gosto Mas eu aprendi a gente gostar com o tempo Porque todo mundo fica olhando Né? E aí você fica meio bolado Pô Qual é a parada? Tá olhando o que? Né? Porque eu não sou aquele cara Tipo Não Tá olhando porque eu sou foda Sou o latrel Não Não sou Eu não gosto disso E aí Eu falei Mano Beleza Um dia eu tava na praia Não lembro agora qual foi a praia Eu acho que foi Eu não lembro agora direito não Eu sei que eu tava na praia Cheguei na praia Né? Aí Tinha um Eu lembro que tinha umas coroas assim do lado Sabe aquelas coroas assim? Tipo na Tipo na barra Tá ligado? Que é do Rio de Janeiro aí Da barra do Recreo Aquelas coroas ali Pá Que fica na barra ali do PP Aquela Naquele negócio ali Né? Meio 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 assim Maneira, né? E eu de óculos escuro Né? Sempre de óculos escuro Estilo Blade Né? Ninguém vê meu olho Só eu sei pra onde eu tô olhando ali Né? Então Tranquilo Aí eu tava de short E sem camisa E chinelo Né? Aí eu tô olhando assim Fazendo aquela vistoria Né? No local Né? Parado Óculos escuro Pá Aí daqui a pouco eu olhei Ponto as coroas ali Sentada, né? Porra Aí Eu li O lábio da coroa Sabe qual é? Eu tenho essa mania Cuidado você que tá perto de mim Porque eu leio Eu leio mesmo Né? Aí eu olhei assim Vê se vocês conseguem Vou falar exatamente o que ela falou Ela falou assim Falando com a amiga do lado, né? Tomando uma cerveja E tal As amigas olhando assim, né? Deixa eu pegar o óculos Só pra vocês terem uma ideia Só pra vocês terem uma noção Né? A mulher tá aqui Aí elas fazem assim, ó Se liga na parada Quando tu vai chegando na praia Você que tá aí Tão no shapezinho Maneiro Caralho Treinando abdômen Aquela entradinha do pecado Escorregador Caralho Elas fazem assim, ó Aí olha pra amiga do lado Aí põe o óculos de volta Entendeu? Elas têm essa artimanha Entendeu? Elas têm Entendeu? Não faz isso não Porque todo mundo tá vendo isso Né? Você que faz isso Não faça essa porra Entendeu? Aí Ela tá aqui Eu tô aqui, ó Vistoria, né? Estilo Blade Tá ligado? Pá Né? Naquela contenção Aí eu olhei pro lado E elas tão ali me olhando Meio que me olhando de banda Aí a que tava de frente Pra mim Ela falou assim Pra outra mulher Lê aqui a boca do nego, ó Ela falou assim Você entendeu? Vou falar de novo Não entendeu? Vou falar só mais uma vez Se ligou na parada? Se ligou? Na moral? Né? Então, tipo Ela queria ver O Lolo Né? Ela não queria ver O peitoral Né? Porra O abdômen O dorsal Não, meu irmão Ela quer ver o Milk Bar, compadre Né? O marrom Ela quer ver o marrom Ela não quer ver outra coisa Ah, coxa Quadríceps Não sei o que Não, meu irmão Não tem nada a ver com isso Tem nada a ver Nada, né? Aí já de sacanagem Eu tava com a sunga amarela Né, porra Aí é foda, né? Banana split Enfim Aí, mano Então, mais uma história Engraçada Né? Aldeia neguinho É muita história Que eu tenho, né? Hoje eu engrenei Nas histórias aí Né? Mas essa foto aqui Me ajudou também Pra caralho Depois eu E detalhe Né? Olha lá o buraco No peito, ó Dá pra ver o buraco No peito? Tá vendo? Um aqui Um aqui Olha lá Dois cus Um em cada peito Um cu em cada peito Vê se pode É de nascença Essa porra É foda Né? Enfim É isso aí, galera Eu vou comer agora Né? Obrigado aí Por uma live Mais uma live Né? Quem gostou das histórias Aí, deixa um Né? Um alô Depois, né? E E é isso Valeu Obrigado mesmo Falou Mais um dia Mais um ano Né? E mais uma batalha Aldeia aí Tchau 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 Tchau